Fala galera, beleza? Aqui é Bruno Alecrim do projeto tutorialmaster.com.br Continuando com a nossa série de vídeos apresentando o novo Photoshop CC 2015 que foi lançado recentemente Este vídeo, ele é detalhando um dos recursos específicos do novo Photoshop Se você caiu aqui de primeira, é muito interessante que você primeiro vá nesse botão aqui do lado Para você visualizar um compilado com todas as novidades Porque esse vídeo está detalhando o comando export s Que é um comando que não traz nenhum efeito maravilhoso lindo para a sua imagem Mas ele é um comando que vai te ajudar muito para otimizar o seu tempo de trabalho Porque quando você está trabalhando com uma imagem como essa aqui que a gente está vendo Que tem várias camadas e por um motivo qualquer você quer extrair apenas um objeto daquele seu projeto O seu documento é gigante Aí você tem um botão e você quer extrair aquele botão Antes você tinha que selecionar aquela layer, copiar aquela layer, abrir um novo documento, colar lá dentro e exportar Então você tinha que fazer vários processos que não eram trabalhosos, mas que consumiam um tempo Era desgastante, digamos assim E agora a Adobe fez a gentileza de adicionar esse comando Que é um comando bem interessante que justamente permite a gente exportar diretamente um objeto qualquer Uma layer qualquer de uma maneira muito rápida e também permite a gente customizar isso que é mais legal E agora eu quero te fazer um pedido caso as nossas aulas estejam contribuindo com você de alguma forma Que você também dê sua contribuição que é aquele curtir que é super simples, mas que ajuda a gente bastante Você não tem ideia, porque é critério de qualidade para o Google e também estimula a gente a fazer novas aulas Se você estiver por acaso vendo esse vídeo em tela cheia, você pode clicar lá em cima Basta mover o cursor, lá em cima tem um likezinho, se dá uma curtida Que você vai ajudar a gente bastante, valeu? Então, muito obrigado Então, continuando Então a gente está aqui justamente com esse layout Onde a gente pode ver, tem uma penca de layers Aí cada um, cada objeto desse está tudo solto Todos os objetos soltos e editáveis, digamos assim E eu quero simplesmente exportar esse balãozinho aqui Isso é muito utilizado, esse comando ele é muito utilizado Justamente, principalmente com quem trabalha com desenvolvimento de interface para web, aplicativos Porque você faz uma tela cheia de botão, aí você precisa exportar os botões isoladamente Aí é um mega trabalho para você fazer isso E agora não precisa mais Por quê? Basta você clicar com o botão direito, olha só que facilidade Você está com a layer selecionada, olha que eu estou mexendo, ela já está selecionada Você vai clicar com o botão direito em cima dela Agora tem duas novas opções A primeira é Quick Export as PNG Ele vai simplesmente abrir a janela para você automaticamente exportar aquele objeto Beleza? Aí eu vou exportar, aí que já está o objeto exportado automaticamente com o PNG Legal, já com transparência Porque o formato PNG suporta transparência Outra coisa bacana é que o objeto que a gente está trabalhando, ele tem várias layers styles Você pode desabilitar as layers styles aqui, o estilo de camada E ele já exporta o objeto com as layers styles, o que é legal Até a sombrinha, que você pode não estar percebendo Mas existe aqui a sombrinha e você pode ver que ela está bem ali, singela e tal Está bacana, beleza? Então é uma coisa bacana A segunda questão que eu quero mostrar para vocês é O comando Export as Que ele basicamente abre uma janela e permite você ajustar os parâmetros de exportação Se quiser não salvar com o PNG, quiser salvar com outro formato Ele automaticamente permite você escolher qual é esse novo formato O que é bem conveniente também E você pode escolher o JPG, por exemplo Ele já vai calcular aqui, repara que ele sai a transparência Porque o JPG não suporta transparência Aí você vai simplesmente escolher aqui qual é a qualidade Lembrando que quanto maior a qualidade, maior o tamanho do arquivo também Que você pode visualizar aqui embaixo Beleza? Essa é uma questão Aí você me pergunta Poxa, mas eu quero usar esse Quick Export Mas eu não quero usar, salvar como PNG Posso fazer isso? Pode Como? Então a gente vem aqui em File Export Aí você pode perceber que tem Quick Export S e Quick Export PNG também aqui Mas a gente não vai falar disso agora Aliás, a gente vai falar logo logo no vídeo Porque é diferente esses dois Então primeiro eu venho aqui em Export Preference Preferência e exportação Pum Aí ele vai te permitir escolher o novo parâmetro Então eu só posso botar aqui JPG, por exemplo Especificar qual é a qualidade padrão Alguns outros parâmetros aqui Beleza? Eu vou deixar aqui ok Agora quando eu venho aqui Ele já é Quick Export S, JPG e não PNG Eu costumo trabalhar com PNG Nesse caso Porque ele já vai com Alpha Com transparência Que é um diferencial do PNG O que vale a pena Beleza? Então você já entendeu aqui Que você pode simplesmente exportar uma Layer Automaticamente de uma maneira bem rápida Bastando clicar com o botão direito nela E você tem essas duas opções Beleza? Agora eu vou explicar para vocês Esse comando aqui Export Desse lado aqui Que é diferente Pode parecer igual Mas é diferente Quando você clica Quick Export S Que nesse caso aqui está JPG Porque eu configurei Eu vou até voltar aqui para PNG Deixa eu botar PNG aqui Bom Quando você vem aqui E clica Export S Esse caso Ele vai O Photoshop vai entender Que você não quer necessariamente exportar apenas essa Layer E sim O documento Então isso é interessante Quando você tem vários Artboards Que é um recurso novo do Photoshop CC 2015 Artboards Permite você ter vários projetos Vários layouts Dentro do mesmo documento Tem um vídeo específico sobre isso Que nós também já gravamos Tá? Mas de qualquer forma Quando você tiver vários documentos Então você pode exportar todos eles Todos eles rapidamente Como PNG Ou como outro formato Se você quiser Ou você pode entrar aqui Export S E você vai simplesmente Vai abrir essa janelinha E aqui vai aparecer todas as Artboards Que você tem Nesse caso Esse documento só tem uma Então ele vai permitir Você escolher quais são os parâmetros Resolução Aquela coisa toda Para você exportar isso O que é bem bacana Agora vem um detalhe Que é um detalhe Mas ele é muito importante Principalmente com quem trabalha para a web É que esse processo de Export S Porque no Photoshop você pode Save S Você pode Save for Web E você pode agora export S Cada um desses formatos de exportação Você pode salvar como JPG nos três Mas por incrível que pareça Cada um usa um algoritmo diferente O Save S é mais antigo O Save for Web era o mais atual Até agora o export S O que eu quero dizer com isso É que quando você for salvar como JPG Vamos botar aqui JPG Você escolhe aqui a qualidade Vou botar 100% Ele vai te dar um preview Esse documento vai ficar com 320k Quando você exportar em JPG Com 100% de qualidade Então o algoritmo já calcula Já te diz qual o tamanho Então se você perceber Receber uma melhoria significativa Porque eu posso vir aqui agora Export e Save for Web E ele vai abrir uma janelinha parecida Que é a janelinha que a gente utilizava Na versão anterior E ele já vai te permitir exibir aqui E você vai botar aqui por exemplo JPG Qualidade 100% Qualidade máxima Ele vai fazer o cálculo também JPG é 100% igual no Export S E perceba que esse documento Está com 725k Ou seja A gente está com 50% do tamanho Significa que o algoritmo de exportação Utilizando o Export S Está mais eficiente O que é muito bacana É legal você considerar isso Porque como eu falei Para quem trabalha com web Isso faz toda a diferença 300k pode não parecer muito Mas cada objeto No seu site No seu aplicativo Que tiver Vai somando o tamanho De cada um deles Isso faz com que o seu aplicativo Fique muito mais pesado E a performance dele diminua Enfim É uma série de problemas Que podem surgir a partir disso Então o comando Export S Que é esse comando File Export S Ou Quick Export Quando você salva com JPG Ele tem um algoritmo de compressão Bem melhor Que gera resultados Muito bons Com um tamanho significativamente menor Beleza? Agora só para completar Mais uma dica É que por mais que o Export S Esteja muito eficiente Comprimindo melhor Eu não costumo Principalmente como trabalho para web A não ser quando eu vou imprimir um documento E está em JPG Eu coloco qualidade máxima Mas para web Você pode colocar 50 60 Assim 70, 50, 60% De qualidade Nessa faixa Que você vai ter uma Uma compressão ainda mais significativa Sem que tenha uma perda visualmente Visível Expressiva Que fica bem discreta Ou seja Você tem uma qualidade excelente E você ainda tem um tamanho muito menor Nesse caso aqui está com 100k Que é um tamanho Imagina De 700 para 100 É 7 vezes menor O documento O que é bem interessante Beleza? Então é isso Eu espero que eu tenha contribuído Com o seu aprendizado Se você gostou Lembrando Dá aquela curtida Vai ajudar a gente bastante Uma coisa bem bacana também É você entrar na nossa página De cursos Porque lá você vai poder aprender Sobre Photoshop Illustrator e Design Design gráfico Motion Design Web Design E sobre outras áreas de conhecimento Novidades Que a gente vai trazer para você Já já Beleza? Então você pode clicar nesse botão Que vai aparecer aqui Que a gente vai lançar Para você visitar Nossa página de curso Valeu? Muito obrigado por ter assistido E até a próxima Tchau, tchau